Há verá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixa olhar pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Sem chorar, chorar e vão, porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você, chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você, chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Tem vez que as coisas tudo faz do que a gente pode aguentar Nessa hora fique triste, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixa olhar Perceber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você, chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você, chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva vem